Maurício Gasperini Onde é que deixou a moto, hein? Eu não sei se nós vamos dar uma colete a prender ou ele vai dar uma colete a pra gente, né? Ele fazia parte do grupo Radio Taxi E também do grupo da dupla Mano a Mano, que gravou uma música que foi um sucesso Meu coração está pedindo amor E ele gravou com o irmão dele, que tá aqui, ó Esse é o irmão dele, ó, tudo bem? Como é que é o nome da música? Ela é Mano a Mano mesmo? Como é a música? É Mano a Mano, é uma bruta Como é a música dela? Pedindo amor Como é que é? Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Você não fez parte do Radio Taxi, né? Isso também Também? Também Sabia não Quer dizer, quem é que está aqui? O bateria é o irmão também Isso é o caçula Caçula Marcelo E esse aqui? Esse é o pai do rock, Luiz Carlini O quê? Pai do rock and roll É monstro, eu entendi Você falou pai do rock, eu entendi pai do rock, né? É do rock Eu entendi padre rock Ah, padre é o Maurício, que eu fiquei sabendo Ah, tá bom aí? Vem aí pra cantar pra vocês hoje, antes do jovem talento, o nosso jurado Maurício Gasperini Amar assim É como um raio de sol que reflete em mim Como folha agora, que nasceu no jardim, numa longa estrada, eu te procurei, não te troco de lugar Valeu a pena te esperar, tudo que eu passei Eu já não quero nem lembrar Como um raio de sol, você brilhou pra mim Como um dia depois, de uma noite sem fim Como um raio de sol, que tudo iluminou Você me deu calor, me ensinou Nossa 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 Como viajar O fogo étrono de céu Como me dar fogo Toda bola de papel Toda bola de quem não sabe E a mara é tão bom que eu te deixo enganar Valeu a pena de estourar E tudo que eu nasci Eu já não quero nem lembrar Todo raio de sol Você me deu pra mim Como o dia depois de novembro de centro Como o raio de sol Tudo que eu nasci Você me deu pra mim Eu já não quero nem lembrar Eu já não quero nem lembrar Eu já não quero nem lembrar Como o raio de sol Você me deu pra mim Como o dia depois de novembro de centro Como o raio de sol Você me deu pra mim Eu já não quero nem lembrar Como o raio de sol Você me deu pra mim Como o dia depois de novembro de centro Como o raio de sol Eu já não quero nem lembrar Você me deu pra mim Eu já não quero nem lembrar Eu já não quero nem lembrar Eu já não quero nem lembrar Tudo M Tudo M Olha, esse álbum é seu, é? É meu? Olha aqui como é que ele canta Olha o tamanho dele Quando ele cantava comigo Quando eu falo que você dá oportunidade Eu não dou nada Eu venho Essa é uma prova Que 30 anos de carreira A gente tá fazendo, Raul Gil A mini parada A mini parada Esse era o programa Raul Gil Em 75, né? Na Record Mini parada Mini parada Tem mais? Tá cheio aí O que mais tinha era foto Meu pai tirava muita foto, Raul Aqui é quando eu era virgem ainda, ó É Valdir Cabanila Valdir Cabanila, Demauro E a Maria de Fátima Maria de Fátima Toda criançada Ele começou com o programa Raul Gil Depois chamaram o... Segura aí, linda Você também, lembra? Quando você era pequenininha Ah, não lembra? Não, você Isso é meu DVD, Raul Ah, isso é DVD Depois sai do Rádio Táxi Eu já dei esse DVD Tá vendo no meu site Olha, ó Se tiver com problema financeiro Ouça Ouça Autoajuda Ouça Ouça Não, se tiver com problema financeiro É só ouvir o Maurício Gasperini No banco e pedir o empréstimo Ouçante São porque já diz Ouça 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 Tchau, tchau.